E aí rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês Hoje é sobre aqui as mudas do maracujá Já tem um vídeo aí mostrando o dia que eu fiz o plantio da semente E hoje estou aqui compartilhando pra todos vocês o resultado das mudas Já está chegando no ponto de fazer o plantio E queria dizer aí pra você que é novo, está chegando no canal aí Eu me chamo Juvan, se você gostou aí desse conteúdo aí Se inscreva no canal aí, ative o sininho da notificação aí Que é pra se compartilhar um novo conteúdo Pra você ser notificado pelo YouTube E hoje estou aqui mostrando pra vocês o conteúdo Vou deixar embaixo aí desse vídeo o link Quando eu estava fazendo o plantio da semente E vou deixar aí pra vocês verem, se você interessou Clica aí e você vai pro outro vídeo ver como foi que eu fiz O plantio Esse plantio aqui foi feito na bandeja Aquelas bandejas que eu trabalho pra fazer o plantio também de tomate E de fermentão Então eu achei que ficou mais em conta desse jeito Porque aqui cada bandeja dentro aqui Ela contém duzentas células Então são duzentas mudas Então facilitou muito o plantio Muito mais rápido, prático Então tá aqui pra vocês verem Já tá quase chegando o ponto de fazer o plantio Já tá boa mesmo de ir pro campo E aí na verdade também Eu já não plantei pessoal Porque devido aí o sol aí tá muito forte Sobre o tomate E a água também tá dando a conta lá pro fermentão e o tomate Então eu aguentei um pouco Deixa eu mostrar pra vocês verem Tá vendo que aqui tem um Deixa eu mostrar pra vocês verem Ó o fundo dela aí né Vou pegar aqui e vou puxar bem detalhado pra vocês verem Tá vendo aí rapaziada Tá vendo aí ela não sai a raiz pra fora né Muitas vezes as pessoas pensam assim Ah mas na bandeja não dá certo Mas dá sim, tá aí a prova né Então Eu gosto de mostrar bem detalhado Tá aí pra vocês verem Essa suinha aqui pessoal É que ela vai ficando devido Já era o tempo de plantar Entendeu aí Deu uma maleradinha aí Só pra vocês verem aí Que show de bola Olha que maravilha tá vendo E é isso aí né Depois eu vou compartilhar pra todos vocês aí Depois Que eu for fazer o plantio lá né Na roça Vou dar lá pra terra aí Vou mostrar pra vocês Eu vou dar lá pra terra aí Eu vou dar por igual Outra aqui também Tá vendo que dessa unia Não tem um matinho pessoal Tira esse pata aqui E é isso aí né Rapaziada Aí depois eu quero compartilhar pra vocês Lá na roça Quando eu estiver fazendo o plantio lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí